Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e hoje a gente tá indo no show da Beyoncé e do Jay-Z aqui em Orlando, a gente tá chegando aqui no estádio, ó é esse estádio aqui, chama Camping World Stadium o show da Beyoncé com o Jay-Z é pra começar às 7h30, agora são quase 7h só que a gente descobriu que eles só vão aparecer aqui em 9h30, querida a gente tá chegando muito cedo mas a gente tá aqui procurando um portão pra entrar, o nosso portão é o portão C tá muito esquisito aqui fora e tudo que a gente quer nesse momento é não ser barrado na entrada porque eles não deixam entrar com praticamente nada provavelmente a gente vai ter que jogar água fora só espero que eles me deixem entrar com a minha bolsa porque eu não tenho como voltar pra casa mais não tá ansioso? eu tô e a gente nunca foi no show aqui nos Estados Unidos e principalmente da Beyoncé, nunca foi no show dela, nem o Gabriel e a gente tá muito ansioso e nem do Jay-Z, porque ele vai estar também, não é só a Beyoncé é, porque pra mim é só a Beyoncé que importa né, eu tô nem pra ele pra mim é só o Jay-Z que importa é, o Gabriel gosta de rap, eu gosto de pop, então tá perfeito a gente comprou nosso ingresso no Ticketmaster e aí a gente colocou ele no celular mesmo e também imprimimos só pra reserva mas eles escanearam o negócio no celular, o código de barras e ok, entramos, estamos aqui dentro já gastamos 5 dólares com água porque não pode entrar com a nossa água não pode entrar com a garrafa e a gente teve que comprar aqui assim que entrou, 5 dólares nossa sessão é a 210, a gente tem que subir olha a altura dessa escada rolante, parece mais a montanha russa tô nervosa já olha isso uau olha o tamanho tô chocada ali ó, ali é uma das entradas você olha, coloca seu portão e procura ele aqui vem escrito, é super organizadinho aí ali onde tá aquele pessoal, eles checam sua bagagem vê se não tem nada não pode entrar com água, não pode entrar com bolsa grande nem com câmera tipo, que tenha lente que saia e aí você passa por ali aqui eles checam você tipo, se não tem nada nos seus bolsos e lá dentro eles passam sem ingresso uma coisa importante a se falar a gente pensou em vir de carro só com estacionamento gente, é 50 dólares pra você parar aqui dentro e aí a gente leu na internet falando que esse bairro aqui não é um bairro muito seguro e que aí não é legal você ficar deixando nesses estacionamentos ilegais que tem porque eles cobram tipo 20 dólares, 30 é caro ainda, mas é mais barato do que no estádio mas aí a gente preferiu vir de Lyft mesmo o Lyft deu 8 dólares então tipo, vai ficar muito mais barato do que pagar estacionamento metofobia por quê? sei lá, tá meio... porque tá alto? parece que tá ingrimida tá, aí você vai inclinar pra frente, vai cair vai tropeçar que você vai embora vai parar lá no palco com a Beyoncé ah, vamos fazer isso é, a gente entrou por ali e o carinha falou que a nossa sessão era aqui o nosso é o D a gente pensou que era lá embaixo mas na verdade, depois que acabar o alfabeto inteiro vai subindo, subindo, subindo aí tem um A, B, C e D o nosso é aqui em cima e olha, é quase o último assento mas ainda assim dá pra ver tipo, muito bem o palco é muito, muito, muito perto quando a gente foi lá no show da Ariana Grande em São Paulo a gente ficou num lugar relativamente perto dela e ela ficou desse tamanhozinho assim, ó e agora a gente tá longe da Beyoncé e ela vai ficar assim a gente tá tipo, muito, 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 muito alto o palco é lá embaixo e nossa preocupação no momento é a chuva porque olha essas nuvens e se chover aqui a gente tá totalmente desprotegido meu Deus, tá muito alto o Gabriel tá aventureiro olhando pra fora do estádio é muito alto? dá medo? é as meninas que acabaram de se apresentar ali são de uma série que eu assisto que se chama Grown-ish e eu nem sabia que elas cantavam mas elas são muito boas aí uma coisa que eu não falei foi o preço que a gente pagou a gente pagou 50 dólares cada um é por esse lugar aqui que você fica sentadinho não tem onde escorar perto do palco vai ficando mais caro, né? óbvio e aí as cadeiras mais perto chegam a tipo assim, mil dólares cada um mas a gente pagou 50 só porque a gente queria vir mesmo e ficamos aqui em cima o Gabriel tá aqui na fila pra comprar nossa comida e olha os preços aqui tem vários tipos de comida mas esse daqui que a gente tá é o que vende hambúrguer aí tem ali ó cheeseburger com batata frita 12 dólares galeria de sanduíche sem ser hambúrguer tem um outro que é de pizza tem várias opções pra você escolher o meu é um hambúrguer com batata frita o da Gabriel Chicken Tenders que é como se fosse frango empanado com batata frita também o da Gabriel é um amigo é um amor é um amor é um amor é um amor O que é isso? 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 O que é isso?